Salve família, está começando mais um vídeo aqui pro nosso canal e família, hoje vim trazer o novo detalhe aí da nossa saverona do canal aí faz tempo família que eu tô querendo colocar esses ganchinhos de capota mas é um negócio que não é fácil de pôr porque a minha não vem tipo cortado overlap com os furos não vem, tem que saber o que já vem sabe, mesmo sem o corte no overlap ela já vem pelo menos com os furos a minha não veio com nada família, sem os lugares pra pôr tive que fazer tudo zero, eu não consegui trazer família um vídeo completo de como que foi pra pôr, isso e isso porque ia ficar um vídeo muito demorado porque foi tempo família, não consegui fazer em um dia mesmo não consegui fazer, mas eu vou estar mostrando família com o resultado, vou deixar vocês com o videoclipezinho de como ficou e depois eu volto mostrando pra vocês, beleza? então pega, novo detalhe da nossa saverona então pega, novo detalhe da nossa saverona família, esses são os grampos que eu coloquei família só que aqui é o seguinte família, como eu coloquei a capota da surf ela já vem, a própria capota já vem com os detalhinhos aqui sabe tipo, o que já dá pra pôr aí o que que eu fiz família? eu tive que cortar aqui essa peça que é o overlap dela fazer um corte nela pra mim tá encaixando esse, o ganchinho e fazendo dois furos nele família daí furei com a furadeira fiz um machinho, ponho uns parafusinhos tudo certinho pra ele tá ficando firminho, tá vendo? que eu posso amarrar as coisas, tudo certo porque, como eu disse, não veio na minha família com esses ganchos e eu sempre quis pôr, porque dá um detalhinho a mais no carro, parece que é mais completinho aí eu sempre quis pôr e consegui, graças a Deus aí colocar mais esse novo detalhinho na savera aí e se você aí família, tiver tua savera e não tem isso aqui faz igual eu fiz mete corte pra cima aí só cortar o overlap certinho colocar a pecinha e fazer as medição, claro né porque ela tem igual eu tava dizendo, família ela tem a posição certa, ó pra pôr o meu não deu tanto trabalho por conta da capota, ó pra vocês verem, família ela já tem a própria capota já vem com suporte já, ó marcando a posição certa pra pôr e a mesma coisa é desse lado aqui, ó tá vendo? já vem tudo certinho a posição pra pôr tudo certinho já fica e fica diferente, família eu gostei pra caramba fica tipo dá um arzinho de a savera é bem mais completinha pá, gostei pra caramba então aí se vocês quiserem fazer nada de vocês aí também, família mete macho aí que fica da hora vocês vão gostar do resultado, beleza? família, então é isso espero que vocês tenham gostado desse novo detalhe na nossa savera espero que eu tenha ajudado tirado algumas dúvidas de vocês que queira ou não colocar os ganchinhos mas espero que vocês tenham gostado não se esqueça de deixar o like deixe seu comentário o que você achou que me ajuda bastante, família o YouTube tá mandando cada vez mais meus vídeos pra vocês porque vocês comentando vocês curtindo mostra pra eles que vocês estão gostando dos vídeos beleza? então família então não se esquece de se inscrever no canal ativar o sininho de notificação e carimbar o dedo no like e até o próximo vídeo fui! e aí Legenda por Sônia Ruberti